E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 Vou parar lá em Niterói Já sabe como é que é, meu mano? Pega aia pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball, uma grande novidade Tô sendo anima, viu como que você tá perdendo com a própria rima? De própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função é que o Cheirá ainda não falou que você é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer um cad e te arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Não traça, não fuma, não foda É fácil fazer, speedball Se é o Nalinho Eu tô de improvisação, para de ver ter essa Johnny Você nem tem mais pulmão, sabe mano? Eu tô do gatilho Meu trato ganho batalha, ainda tenho dois filhos Agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem vontade, não tô buscando um pé A sua alma sem verdade, eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na Jack de Palmo e nem 14 Você acha que é tudo isso? Esse é só coisa Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra, relaxa que já já você para lá Ai, eu faço improvisado Sou canto MC, contra poder MC, contra jurado Ae, fã me tanto faz, é batalha de rima Por isso, que eu chego com o meu nível acima Manoel, que nem eu gosto da Ryan Sem culpado, pode é Eu só te mando um punchline Ei, essa é minha glória Então você fica fodido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas Você só era o favorito da sua torcida Para o que não, eu já passei junho Antes talvez eu já era o maior campeão do Santa Cruz Ae, nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a rua e deu Ae, não leva a mão O pacuinho é de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio, trocar tiro e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso não é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah, para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Bederell, Bederell E eu fiz isso sozinho É nem meia do que ficar no seu canto social Dedinho Vai se fuder Cê vai paracipar a história Não é só você Bederell, Bederell Esse é o fim Tá aí as manias De cê me perder pra mim É, eu faço economizações Entendi o que mais tanto é o chão lá no seu caixão Cheio de mania Tua maneira é duvidosa Se eu perder pra você Essa é uma história nova Até então é um a zero e fica quieto Cê tá achando que é bom Cê não tem nem o dia reto Ei, meu verso aqui de judia É uma história nova É sempre bom recomeçar o que eu já fiz no dia Ai, pode ver que o canto te espera Porque eu sou, mano, representante nessa nova era Cê tá achando que o canto te espera Se você quer ter por sempre, então você vai ver Mano, o namorado não vai se fuder Vai me deixar no chão É o deitado doze, não tem mais de você Tá ligado A luz da praia tentar Tá ligado que não fala Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu quinto querer, eu te lala Mas demais que eu tiro, meu mano Nós não vai parar esse ideia Que é da tapa na cara da cinta Tá ligado, tá ligado, meu parceiro que você é uma fraude Aê, mano, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí, meu amigo, se não é três, terceiro round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rimas E eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada, porque você apela pro seu teatro Eu passo perto, o bagulho é raro Você nem tô no chão pra mandar rimas Mas você tá ligado que eu acabo contigo Agora eu já te coloco no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapa pra cima pra seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo pra ele, rotondo Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano, hoje, que vai jogar sangue Vou acabar com o tringue só de cá Seu louco é da roda Eu rimo na rima, então não pode mandar rima Esse é o rima Eu tenho desistema, meu mano, esse é a clima Eu tenho desistema, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí debaixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é rock, então você não vai lá derrubar Eu falo na moral, eu sei se fuder Eu só tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no cúmer só você que é fabelado Vai tomar no cúmer, vai tomar no cúmer Vai pro puto do poço, aí o sangue tá rito e você tem o puto no bolso Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam outros copia Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago o pernão, cê tá fudido Não valoriza o que ele faz Vem pra cada um É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira? Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Eu não sou, rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome Quero do que eu morro só Cê não vai morrer pro fome Eu sei Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é o que você parte? Você pensa realmente? Você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas tem quem? Eu trabalho no brulho A gente cheia com a rima na rua Eu tenho avô fazendo aquilo que você não faz Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raiz trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá em baixo Já é o The Underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô em baixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver em baixo Você também vai cair O Big Mike cai pra baixo O Big Mike cai pra baixo O Big Mike cai pra baixo Então cê vai mexer lá em baixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Nunca as palavras Não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Só rindo a rara Que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente Tu nunca ousas A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover Mão canha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bica neles E se a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandam rima pra minha dupla E eu consegui também Olha mano que bagulho todo Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele se deu Vou fazer tu se deu o outro É por isso que na minha frente Mano eu tenho mangueca De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio Que vai matar um inimigo Mano Tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Obrigado a todos de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo Até rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixar o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal